Acesse o nosso site www.cdc.com.br Acesse o nosso site www.cdc.com.br Acesse o nosso site www.cdc.com.br Cara, eu tô muito tenso, velho. Hey, onde é o Joseph? Mano, eu estou desculpado, mas você nunca veio. Eu esperava, mas... Esperamos ele, mas ele não apareceu. Acalme-se, acalme-se. Não podemos voltar. Por isso que eu vou controlar aqui. Caraca. Que isso, velho? Nossa senhora. Esse cara podia muito bem, tranquilamente, pro lugar do massa, né? Pilota muito. Porque ele já nem dirigiu uma pilotagem. Caraca, velho. Olha isso. Café. Muito café. Putz, sempre que esse rádio aparece aí, não podemos nos comunicar. Estão todos mortos. Tudo bem aí atrás? Só alguns arranhões. Só alguns arranhões. Bem, bem. Bem, bem. Nós estaremos mais longe. Bem, bem. Um pouco mais e estaremos bem. Bem, bem. Ai, ai, ai. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Cair, cair! Cair, 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 cair! Que loucura. Putz, se eu soubesse, eu nem tinha terminado o primeiro vídeo, né? Completamos o primeiro capítulo, então. Tempo de jogo, 29 minutos e 43 minutos. Beleza, deixa eu guardar e vamos para a nova partida, então. Capítulo 2, restos. Presta atenção nas armadilhas nos teus pés. Desarma quando as vê. Capítulo 2, restos. Os inimigos investigarão quando ouvirem algum ruído forte. Capítulo 2, restos. Opa! O que é isso? Bom, pelo menos a minha cabeça aqui. Eu estou mexendo aqui. E aí? Para onde estão me levando? Quem são vocês? Foi só um pesadelo, é? Ainda bem, vou me acordar agora e tudo isso foi só um pesadelo. Aí o jogo começa de vez. Quer ver? Será? Como será o amanhã? Responda quem puder. E agora? O outro lado. Fuck you. O que é isso, cara? Nossa. São encontrados vários cadáveres em um povo do lago. E se desconhece as causas das mortes, mas de uma doença nos corpos... mutila... Mas vários corpos são encontrados mutilados. E descobriram na localidade de Elk River. Vários habitantes se encontram em alguma coisa assim, tipo, paranormal. Uma coisa assim, desconhecida. Não, não. Não. O que é isso? Putz, estou viajando. Olá. Alguém aí? Alguém aí? O que é isso? Vai pegar, é. Nossa, isso aqui é... O que é isso? Opa! Está todo mundo bem? A cidade? E a cidade? Você é a única alma aqui, agora. Está só? Então tá, vamos... Cadê ela? Nossa Senhora! Um hospital. Um hospital. Esse lugar é necessário para você. É necessário que... É sempre bem-vindo. Eu fui hospitalizado. Eu tenho medo que eu não posso responder isso. Por favor, siga aqui. Por favor, registre-se. Onde? Sem signos. Não há jeito de garantir suas memórias futuras. Por favor. E se você tiver que viver, Chris. Peraí, 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 peraí. Como assim? O que que tinha ali que eu não vi? Ah, tá Caraca, velho, o que é isso? Nossa, velho Pera aí que eu tô criando coisa ali Que nem eu sei o que que é Não pode apagar esse arquivo durante o jogo Ah, tá Tá, beleza Sei lá qual é que é Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar por aqui Não, então vamos pra cá E... 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 Cara, aqui eu me leio... Isso aqui deu na E3, velho Isso aqui deu na E3 Que vem que a gente vai sentar nessa cadeira Só que eu não sei o que que vai acontecer Ah, eu acho que eu vou melhorar minha saúde Que aparecer... Alguma coisa assim, velho Por favor... Por favor, tenha uma sede Sente-se Isso deu na E3, velho Quer ver que agora vai cair uma coisa na cabeça dele Olha só Isso aí fazia parte do trailer Pode melhorar os parâmetros de todas as suas habilidades com o gel verde Muito bem Muito bem Está melhor Estou indo louco Agora, o que você faz isso? Tudo bem Está melhor Está melhor Estou indo louco? Estou indo Estou indo Minha arma Ah, aqui é o soco O que é que tem aqui? A origem da medicina para estabelecer a sua saúde é o normal Usar Aperte Que legal, velho Tá, mas eu não tenho mais nada Equipar ou usar Tá, deu uma melhorada Tá, e agora como eu não tenho nada aqui Eu não consigo nem entrar ali, velho Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Aqui eu sou, olha só Aqui tem alguma coisa Aqui está a ambulância Onde eu... Opa! Onde eu estava, né? Que aconteceu esse acidente aí Que nós caímos Deixa eu examinar pra cá Claro que eu não vou no fogo, né? Mas vou examinando aqui Como um bom coletor Vou olhando tudo Olha, tem um rastro de sangue aqui Não tem mais nada Acho que aqui será que é slow motion Tem que seguir aquele rastro de sangue ali, velho Beleza, vamos segui-lo Mas claro que a gente não vai só pelo caminho alternativo, né? Nós vamos buscando opções Olha, ele tem uns... Corvo que estão comendo alguma coisa ali Nossa Ataque corpo a corpo Ah, tá Tá, mas aqui no... No R2 também ele dá o mesmo ataque, ó Isso aqui eu não quebro? Quebro Olha aí, velho O que era isso aqui? Ah, era um animal Uma cabra Era algo do tipo Deixa eu voltar aqui pra trilha Senão eu vou me perder O que é que tá o sangue? Já quer dizer, vão me perder? Não, já tô perdido Isso é muito escuro Caraca, onde é que eu faço as coisas que eu preciso fazer? Acho que é pra cá, hein Aqui, velho Ah, ali tem um acampamento, cara Opa, agora sim Vamos examinar aqui O que é isso? O que o cara tá fazendo? Ele tá comendo amendoim Ih, caraca Bom, aí já não é eu que tô controlando aí Outra arma Eu dou uma sorte Que eu pego tudo carregado, né Tenho seis tiros Então já... Nossa senhora Então já sabe Os tiros tem que ser na mente, né E todo o que eu menos acertei foi na cabeça Outra arma Eu vou morrer Meu Deus, Connolly Caraca Caraca Isso aqui eu não consigo pegar nada Opa Tá aí, como é que eu faço? Eu quero fazer Tá Tá Ah, queria... Tá, beleza Ah, tá, tá Tô ligado, tô ligado Aqui Apontar Tá, beleza Deve ser pra cá Do que me adiante eu ter essa arma agora aqui Agora eu tenho lanterna Ah, claro Liga esse lampião, hein Pra mim isso é um lampião Outra arma Não, não Agora eu não destruo Opa Caraca Olha o verdinho aqui Pega aí Opa 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 Talvez eu possa ajudá-lo Eu possa ajudá-lo Opa 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 Como eu vou te levar a um hospital? Hospital 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 What the fuck What the fuck Mantenha pressionado Mantenha Beleza Objeto adquirido Adquirir uma peça de ratoeira As peças das ratoeiras são necessárias pra criar Usadas Não sei eu Usadas também Pode ver no inventário Tá E onde é que eu crio Cara É isso que eu queria saber Ah tá Tô ligado Aos poucos eu vou aprendendo Mas eu já consegui juntar Será que eu vou ter que achar aquelas cadeiras Toda vez pra melhorar e coisa e tal Mantenha L1 pressionado Aqui é R1 É right one O que tem ali Ai ai Aproxima-se de um inimigo morto Aperte bolinha para queimá-lo e destruir por completo Queimar Pode queimar vários inimigos Com uma só Com um só palito Assim Estão Também pode queimar outras coisas Como os cadáveres dos inimigos É verdade É Olha ali Vamos tacar Nossa O cara já é explosivo De natureza É inflamável Todo ele Bom Ali acho que é o nosso objetivo Eu não sei se a lanterna E se essa luz Ela tem alguma durabilidade Ou algo assim Não né Ah tá Beleza Desculpa Tá, tá Tô ligado Doutora Enfermeira O que é isso Que bagulho louco é esse Vamos ver o que é isso aqui Diário de Sebastián Casteggiano Enfim A minha placa é dourada Detetive Sebastián Casteggiano Gosto como soa Estou muito feliz Por ter conseguido chegar onde chegou E sei que tem vontade de começar Será muito Será um grande inspetor de polícia Como de patrulha também E tende a envolver E coloque Volte a colocar o uniforme E Ficará Não ficará O departamento de polícia De Crimson Precisa da tua ajuda E E precisa Ultimamente Estão acontecendo muitos crimes E agora é a hora de trabalhar De servir E proteger Olha isso Bom Aqui eu me despeço Forte abraço a todos Obrigado E bons momentos Fui